No bairro Funcionários, em Timóteo, a Polícia Militar cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 32 anos. Muita droga estava com ele. O pedido foi expedido pela comarca de Governador Valadares e cumprido no Vale do Aço. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Roberto Tomaz. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta sexta-feira. Saulo, esse pedido foi cumprido, mandado de busca, apreensão e prisão lá no bairro Funcionários. Através de monitoramento, a polícia descobriu que esse homem vivia nessa casa e lá ele guardava esses entorpecentes. Em um armário, apenas nesse armário, foi encontrado 47 barras de substâncias semelhantes à maconha e outras frações da mesma droga. Também, Saulo, o que intrigou a polícia foi uma tornozeleira eletrônica, logicamente rompida, o que já é declarado pela lei, né, quando se rompe esse objeto e já é considerado aí foragido da justiça. Por isso, então, o cumprimento desse mandato de busca, apreensão e prisão lá no bairro Funcionários. Mas o alvo não estava lá. Ele tinha ido para a casa do pai dele lá no bairro JK, em Coronel Fabriciano. A operação foi tão bem elaborada que tinha pessoas já vigiando, fazendo campana nesse endereço e lá conseguiram efetuar a prisão do homem que já está à disposição da justiça. Todo o material apreendido também encaminhado à delegacia da região do Vale do Aço. Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto. Por enquanto a gente conversa nessa edição. Obrigado, Roberto.